As conquistas vou conquistando de pouco a pouco Cada passo em seu devido lugar Não coube só as conquistas dos outros Vou atrás do que é meu, vou atrás do lutar Vai ter gente pra te desmerecer Vai ter gente até pra te julgar Mas confia no senhor, conquista o que é meu E nada vai me abalar Olha o gordo, obiça as minhas conquistas Tenta chegar perto, mas nem sequer trisca Ele quer me rebaixar Mas se conseguisse, tava no meu lugar Engraçado você quando saber Que eu que cê saber, que deceber Olha o gordo que é lábia pra falar Mas no meu ouvido não vai bopitar Mas no meu ouvido não vai bopitar Mas no meu ouvido não vai bopitar As conquistas vou conquistando de pouco a pouco Cada passo em seu devido lugar Não coube só as conquistas dos outros Vou atrás do que é meu, vou atrás do lutar Vai ter gente pra te desmerecer Vai ter gente até pra te julgar Mas confia no senhor, conquista o que é meu E nada vai me abalar Olha o gordo, obiça as minhas conquistas Tenta chegar perto, mas nem sequer trisca Ele quer me rebaixar Mas se conseguisse, tava no meu lugar Engraçado você quando saber Que eu que cê saber, que deceber Olha o gordo que é lábia pra falar Mas no meu ouvido não vai bopitar O gordo, obiça as minhas conquistas Tenta chegar perto, mas nem sequer trisca Ele quer me rebaixar Mas se conseguisse, tava no meu lugar Engraçado você quando saber Que eu que cê saber, que deceber Olha o gordo que é lábia pra falar Mas no meu ouvido não vai bopitar DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas